Essa maravilhosa tábua ProSolid da Afer, que fechada, ela tem nada mais, nada menos que um metro e cinquenta e um. Gente, eu tenho um metro e cinquenta e oito e meio, né? Vamos combinar? É a tábua. E de largura ela tem quarenta e cinco centímetros. Agora eu vou te mostrar essa maravilha aqui aberta. Olha que maravilhosa. Um metro e vinte e cinco dela aberta com quarenta e um centímetros. Gente, isso aqui é espaço pra você até deitar na tábua se você quiser, tá? E o melhor de tudo é que ela tem regulagem de altura. Isso mesmo. Até noventa e cinco centímetros. E se você quiser, você pode usar ela pra passar realmente roupa sentada. Quer mais conforto pra gente que é dona de casa? Eu tenho uma tábua maravilhosa dessa aqui. Um detalhe, a pintura dela é toda em epóxi e aqui, ó, essa parte da base, né? Pra você que tem ferro de passar, que tem reservatório de água, vai comportar muito bem. E uma das coisas que eu mais gostei nessa tábua foi esse detalhe aqui, ó. Pra mim, que costuma passar roupa, eu vou demonstrar, né? Com spray borrifador de passar fácil, olha aqui que legal. A gente não precisa colocar em cima da tábua. Pode deixar aqui nessa parte da base penduradinho, que facilita muito mais a nossa passadoria. A tábua da Afer, mesmo tendo essas dimensões, assim, grandes e vantajosas pra gente que é dona de casa, ela também tem um designer mais fino que acaba acontecendo, que você consegue colocar ela entre armários, né? Portas, guardar aí na sua área de serviço, porque ela é fina. Outra coisa que eu gosto muito no modelo é justamente por ela ser telada, né? Então, essa circulação de ar aqui passa de um lado pro outro, o que facilita e faz com que a passadoria seja mais rápida até. E aqui, ó, você pode ver essa esfuminha branca, que é a parte do revestimento de proteção da tábua, que faz com que ela fique lisinha também. A capa que protege aqui a parte da prancha de passar, ela é em 100% algodão. E você também encontra esse modelo pra substituição da sua capa no site. Gostou do Modano Frosolid? Esse e outros modelos você encontra no link que tá na minha bio. Existem outros grandes modelos maravilhosos lá. Acesse e garanta um desconto.